Estamos de volta com o Vale Urgente para falar aqui da Cooper. Os produtos da Cooper tem mais de 75 anos no mercado e é por isso que a gente fala sempre aqui desses produtos e com referência, né? O Benny, que é o presidente da Cooper, sempre quando estou com ele, ele fala Tony, nós prezamos aqui em atender bem e dar a satisfação que o nosso cliente precisa. E é por isso que você compra todos esses produtos que você acompanha aí na tela do seu televisor nesse feriado de sexta-feira, produtos de primeiríssima qualidade. E tem um detalhe, hein? Leite pasteurizado não pode ser qualquer um, tem que ser Cooper. Leite pasteurizado é Cooper, é qualidade e tradição em São José dos Campos e toda a região. Quem já tomou pode falar que é um leite realmente de qualidade. Lorena, criança de 7 anos é feita refém numa tentativa de assalto. Coloca o padre de Zanini ao vivo para explicar essa história para a gente. Boa tarde, Tony. Boa tarde. Uma família, Tony, saía de um restaurante ontem por volta às 10 horas da noite no centro de Lorena quando dirigia para o seu veículo. Um homem agarrou a filha de uma das vítimas pela garganta, uma menina de 7 anos, mediante ameaça com a garota, tentou assaltar, anunciou um assalto. Como o assaltante não estava armado, a família partiu para cima dele. Ele soltou a garota, fugiu a pé pelas ruas do centro de Lorena. A família acionou a polícia militar, Tony. Até agora a viatura não chegou, viu, Tony? Foi 22 horas, falta policiamento no centro de Lorena. Quanto tempo solicitou? O padre, de quanto tempo a viatura foi solicitada atrás? Foi solicitada por volta das 22 horas da noite de ontem. E até agora a viatura não foi no local? Foi no local, o pessoal foi embora, dormiu, a viatura não foi. Vem aqui para a câmera 1. Coronel Armani, comandante do CPI I1. Dá uma olhadinha nisso para a gente, Coronel Armani, que eu tenho um respeito pelo senhor. Já vou falar com o topo da pirâmide já. Porque 20 horas e a viatura não vai para o local. Quer que o senhor saia de São José e ir lá para resolver o problema? Eu resolvo. Está na hora da gente ir embora. Feliz Páscoa para todos vocês. Muito obrigado por esse carinho. E segunda-feira a gente continua com o Fio da Navalha, que é essa série que nós estamos apresentando. Se você não quer virar notícia, não cometa crime. Só assim para resolver os problemas da nossa cidade. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço.